Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frinéia Chaves, você está ligado na TV Universitária e começa agora mais uma edição do programa Ufo no Plural. A pauta de hoje é suicídio, um tema polêmico de estatísticas alarmantes e que tem despertado o interesse de pesquisadores de diversas áreas. Para tentar compreender os motivos ou a coragem que leva alguém a tirar a própria vida, nós trazemos dois convidados. Dr. José Sardella, que é psiquiatra, e Denis Garcia Xavier, que é filósofo. É um prazer recebê-los aqui. Sejam muito bem-vindos e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, eu. Obrigado. Eu vou começar com o Dr. Sardella. A literatura, ela faz alguma associação com o comportamento suicida e pessoas com transtornos mentais? Em quase 100% dos casos existe uma ligação de um quadro patológico dando esse input, esse impulso e esse caminhar até o suicídio. A depressão é uma das patologias mais presentes. E existe possibilidade da gente perceber o risco, a pessoa está prestes, ela dá sinais? Com certeza. Ela dá sinais, ela fala, ela muda, ela altera o comportamento. Só que, como nós estamos discutindo, há uma questão social. Falar sobre o suicídio, abordar essa pessoa ainda é um estigma. As pessoas não querem falar sobre isso. A não ser quando acontece algo que vem à mídia em si. Mas, normalmente, as pessoas não falam. Até numa ideia de que se falar, se abordar, vai piorar a questão ou vai estimular a pessoa a fazê-lo. Aí que incorre o grande erro. Nessa questão do estigma tem o preconceito mesmo. O doutor Sardella destacou aqui a depressão como sendo um dos transtornos que lidera ali o ranking de doenças mentais que acabam interferindo nesse tipo de comportamento. Você acredita que a sociedade tem mudado com relação a esse preconceito, Denise? É, até me surpreende o dado do doutor, porque, na verdade, de um ponto de vista filosófico, é interessante talvez pensar no lado contrário. Quer dizer, em que medida o suicídio é uma manifestação tipicamente humana e não necessariamente patológica. Não sei o que o professor acha disso, mas, quer dizer, como algo que ocorre no limite da condição humana e não necessariamente em âmbito patológico. Porque, se a gente for pensar, o instinto natural do ser humano é de preservação da raça. Então, o que leva ele a tirar a própria vida? Existem vários fatores. As mudanças que acontecem. Exemplo, suicídio sempre ter na história humana não é algo novo. Não é algo recente. Porém, também, anteriormente, a classificação dessas doenças, dos transtornos psiquiátricos, eles não estavam divulgados. Discutimos aqui a questão da grande massa de pessoas vivendo em cidades em si. A regressão econômica dos últimos tempos. A diminuição dos laços sociais, que é uma questão ligada intrinsecamente a isso. Quanto maior o laço social, a formação afetiva, menor o risco do suicídio. Só que isso está se perdendo nos últimos tempos. A inserção da mulher no mercado de trabalho. Tudo isso vai além. O argumento vai além. Na verdade, vindo para cá, eu estava me lembrando de um caso que aconteceu num relato de uma professora, uma médica, num congresso de bioética. Ela comentava sobre a UTI neonatal. Ela disse, olha, de um ponto de vista prático, a UTI neonatal é uma impossibilidade. Por quê? Hoje nós temos condições absolutamente tranquilas, de um ponto de vista técnico, de manter alguém vivo sob condições absurdas. Por manter vivo. Então, quer dizer, parece que nós temos a ideia de que estar vivo basta. E não basta. Muitas vezes, esse estar vivo está para além da mera existência biológica, não? Muito bem, eu concordo. Porém, se nós não abordarmos isso, ou só abordarmos quando um avião cai com 150 pessoas, que, baseado na estatística, de quase 2 milhões de habitantes que morrem a cada ano. Não é uma coisa isolada, porque o avião caiu. O índice que você falou, nós estamos aproveitando isso. Não se fala sobre isso. Não se coloca a possibilidade de que alguém realmente queira colocar fim. A questão não é somente isso. É que algumas patologias da área psiquiátrica, a pessoa não quer necessariamente retirar a vida dela. Ela quer botar fim àquilo que ela está sentindo. Que, com certeza, tem o mote existencial, mas também tem a sintomatologia da angústia, da ansiedade, que é a álgica, dói, né? Muitos dos meus pacientes falam, eu tive coragem, eu não tive coragem para fazê-lo. Como que você falou? Mas a questão não é bem a coragem de fazê-lo. Porque a coragem de fazê-lo, eu acho que passa pela questão até filosófica em si. Sim, a própria morte de Sócrates é um exemplo clássico. É um exemplo clássico. É um exemplo clássico. Aliás, uma morte tranquila, todos preocupados, ele vai dizer, não, deixa que eu parta, né? Então, a questão não é a coragem de fazê-lo. É a dor interna que propiciou o ato em si. E, às vezes, ele não quer necessariamente tirar a vida do corpo. Ele quer tirar a dor que ele está sentindo e aquele é o ato que ele faz. Sim. Eu quero voltar ainda na questão do preconceito com relação a alguns transtornos. Muita gente que sofre de ansiedade, de depressão, não tem coragem, por exemplo, de pedir para o médico ou esconde, como foi o caso lá do Andréa Lubitz, que escondeu o atestado. Talvez por medo de falar, eu estou doente, do preconceito que cerca esse tipo de doença. Porque, ah, isso é tique de gente rica, é coisa de preguiçoso, há todo esse preconceito em torno disso. Interessante que parece que, no caso dele, os fatores sociais foram predominantes. Quer dizer, foram muito intensos. A pressão pelo trabalho, a vontade de se tornar comandante de uma grande companhia aérea e a impossibilidade de fazê-lo, porque tinha limitações biológicas, médicas. Essa questão ligada ao preconceito. Ainda as patologias ligadas à área mental têm uma associação muito próxima à loucura, a estar louco, a estar fraco, a estar menor. Existe essa ligação. É por isso que, quando a gente fala que devemos falar em suicídio, devemos falar nessas, em transtornos mentais, porque isso não está ligado à loucura, está ligado a esse, não só esse momento que nós estamos vivendo, mas a história do ser humano. Que busca qualidade de vida, alguém que assume, que, olha, eu estou com pressão no peito, eu sinto uma dor que eu não sei de onde vem, busca. Isso já é um apelo, né? Já é assim, eu não estou bem. Sim, mas até o não estar bem, olha, a gente não está bem o tempo todo, né? É possível estar triste, é possível estar com problemas. Essa não é a questão, simplesmente. É quando isso se torna algo permanente, é quando isso acompanha. Algumas pessoas também têm um estigma de estarem tristes, de não poderem estar sofrendo por uma perda e quererem retirar isso. Isso é tão lesivo quanto o contrário, né? O sofrimento faz parte, nós temos aqui, o doutor Adelense, que pode falar da questão. Talvez a demonização do ato em si, quer dizer, o sujeito que faz isso, que tira a própria vida, né? Então é algo que socialmente se responde de maneira muito negativa. Talvez como uma forma até de controle social, exatamente porque se toma a vida como algo sagrado, né? Não se pode mexer com a vida. Alguém que tira a própria vida está no limite da loucura. O ponto é, não sei se é exatamente assim. Talvez o doutor, nesse sentido, possa nos ajudar mais. Por exemplo, existem hoje marcadores biológicos. É claro que não explica tudo e nem deve, apenas uma visão. Mas hoje, baseado até nos transtornos de estresse pós-trauma dos soldados americanos que vêm, das guerras que existem. Hoje a baixa de suicídio dos soldados nos Estados Unidos é muito maior do que as mortes durante o período da guerra. Até pelo transtorno de estresse pós-trauma, pelos resíduos que permanecem. Então, em algumas cidades americanas já tem um teste sanguíneo para buscar alguns genes que mesmo, se a sintomatologia não esteja evidente, ele tem um risco maior de desenvolver. Mas, anterior a isso, é falar sobre isso, né? É abordar isso. Parece que todos os casos não estão necessariamente associados a questões biológicas ou bioquímicas. É uma junção de fatores. Inclusive, quando se fala do universo da ação humana, você fala estatisticamente. Estatisticamente pode haver isso, mas não de um ponto de vista absoluto matemático. Exatamente. É a junção. O próprio exemplo dos filósofos que cometeram suicídio, ou dos grandes intelectuais, talvez seja a contraprova dessa exceção que confirma essa regra geral. Há um estudo que trata, inclusive, dessa relação de trabalho e mostra que médicos, policiais, eles cometem mais suicídio porque estão muito acostumados a lidar com a dor do outro, a ver o outro morrer, a lidar com situações de estresse, do limite da vida. Então, isso acaba criando um certo conformismo. Isso é natural, perder a vida é natural, sentir dor é natural. Então, há um estudo nesse sentido. São 300 mortes por ano. Nesse público. Historicamente, nesse público. Existe uma estimativa de cerca de 1 milhão 883 mil ao longo. No Brasil, nós não temos estatísticas muito confiáveis, mas fala-se de 20 mil suicídios por ano. Então, é uma quantidade muito grande. E para cada suicídio, 19 não deram certo. São 20 tentativas para uma se concretizar. Então, tem um público muito doente que precisa de muita atenção. Só que, sim, mas quando ele tenta, as pessoas, como se fosse um tabu, não vão falar. Isso, não tocam no assunto, não contam para ninguém. E deixam de abordá-lo e procurar ajuda, ou até ajuda médica é uma, mas o entendimento de como chegou a essa tentativa, muita gente não fala e deixa a coisa correr. O senhor falou da questão da atenção lá na infância. Os estudos mostram também que as pessoas que sofreram algum tipo de trauma, de decepção durante a infância, elas têm 17 vezes mais possibilidade de se matar. Então, é um alerta aí para as famílias, para os pais, para as escolas, porque o senhor disse que essa pessoa dá sinais, né? Ela dá sinais. Não é que a decepção não faça parte do... Do dia a dia. É claro, as pessoas vão se decepcionar. Mas existem atos em si, o bullying, o assédio sexual, existem atos realmente mais lesivos a essa formação da autoimagem, a formação dessa pessoa. É o que a gente estava falando, não é um marcador apenas biológico, é um desenvolvimento, é o psicológico, é o social que ela está inserido. Hoje, você tem que ser o melhor, é uma carga imensa, como a do piloto. Você tem que ser isso ou ser aquilo. Ser um mediano, ser um homem bom, já é uma coisa... É o império da felicidade. Exatamente. Não se admite alguém que não esteja disposto a ser feliz o tempo inteiro, que não admita a tristeza, a possibilidade de uma coisa não funcionar, né? A frustração é algo que não se aceita. Exatamente. Doutor Sardella, mesmo desconhecendo o histórico de transtornos mentais de uma pessoa, como era o caso do piloto Andrés, por exemplo, é possível identificar os riscos? Até então, ninguém sabia, quer dizer, pelo menos na companhia, que ele sofria de depressão, que ele tinha transtornos. É possível a gente perceber? É possível, desde que você faça um investimento, não simplesmente, enquanto ele é capaz de pilotar... Condições técnicas. Condições técnicas, né? Como é que a equipe que acompanha a formação dessa pessoa, né? Porque é o que a gente verifica. Investe em milhões na capacitação técnica, nos simuladores, mas como é que fica o outro lado? Como é que fica aí esse acompanhamento? Existe. Agora, pensa-se em formar toda uma equipe para estar acompanhando. Mas é... Agora, doutor, é impossível prever todos os casos, né? Não, não, prever com certeza. Eu acho que é uma questão, quer dizer, o que nos traz enorme desconforto nesses casos limítrofes, é exatamente a impossibilidade real de se prever alguém que seja disposto a jogar um avião contra uma montanha. Isso quer dizer que pessoas com transtornos mentais podem conviver com outro público sem dar sinais disso? Eu tenho transtornos mentais, graças a Deus. E convivo, todos nós temos, nós convivemos, mas algumas pessoas têm transtornos um pouco mais disruptivos. É essa coisa de normalidade, né? Que as pessoas esperam encontrar no outro. E isso que eu me preocupo, as pessoas demonstram nas relações afetivas, no dia a dia, essas dificuldades. E há sinais que podem ser identificados. Só que, como o doutor Rendes falou, nós não temos uma bola de cristal para prever tudo. O ser humano, graças a Deus, é dessa forma. Eu acho também que nem deveríamos demonizar a priori o ato em si, porque é um ato tipicamente humano. Essa ideia de que se trata de uma besta fera que tirou a própria vida, me parece um pouco deslocada da realidade. Sim, nem discutir coragem ou covardia, não é isso. Isso que é dentro de um universo humano, quer dizer, há um ato tipicamente humano, há uma situação própria do homem, que deve ser levada em consideração enquanto tal. E não que é uma besta fera que toma uma decisão à revelia da sua própria condição humana. Isso começou lá em Santo Agostinho, que começou essa demonização. Mas antes não necessariamente havia isso. Hoje, se alguém é suicida, não pode ser enterrado, não recebe extrema unção. Em várias culturas, ele é um pária, esquartejados. Tem estados que, se você sobrevive ao suicídio, você é juridicamente imputado e corre o risco de ser levado... Anulado socialmente? Não, não, não é. Ser condenado à morte. Então, é que o cara se mata mesmo, não é? É o julgamento do suicídio. Você é preso e pode ser condenado à morte. É uma questão... É surreal. É surreal isso. O caso do piloto levantou a possibilidade de se abrir mais, exteriorizar a questão do sigilo médico. Como é que o senhor avalia essa questão, doutor? Eu acho delicado isso. Eu acho delicado. Quando a pessoa coloca em risco a ela ou a outras pessoas, mas isso de uma forma identificável, assim, nós podemos quebrar isso. Agora, sobre uma suspeita de uma suspeita, eu acho isso um pouco difícil. Porque aí você vai tentar o quê? Como aqueles filmes que... O filme Minority Report. Exatamente. Você preveu o sujeito cometendo um crime e dali a tanto tempo. Exatamente. E o prende antes de fazê-lo. Perigosíssimo. É muito perigoso. Eu acredito, sim, que quando existe um risco eminente, com certeza, esse sigilo deve ser quebrado. Mas cuidado para a gente não pensar que é Deus e que vai tentar que ele prevê um comportamento que pode acontecer. Ok. O nosso bate-papo continua daqui a pouquinho. Ufo no plural vai para um rápido intervalo. Continue ligado. Nós voltamos já já. Prezando pela segurança de seus alunos, professores e técnicos administrativos no deslocamento entre um campus e outro, a Universidade Federal de Uberlândia oferece gratuitamente à comunidade acadêmica o transporte intercampo. As linhas circulam entre os campos Humoarama, Educação Física e Santa Mônica, de segunda a sexta-feira. O embarque acontece no campus Santa Mônica e campus Humoarama passando pelo campus da Educação Física. Fique ligado em nossos horários e não esqueça, sua carteira institucional é documento obrigatório para o embarque. Música 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 De volta com o último blog, no bloco do programa UFO no plural, a pauta de hoje é suicídio. De novo nesse bloco eu abro com o doutor Sardella. Eu gostaria que o senhor falasse da influência das medicações e dos fármacos no comportamento suicida. É o contrário, a não influência. Por quê? Quando uma pessoa tem um quadro depressivo, ela acredita que é só tomar um medicamento e no outro dia ela vai ficar bem. Não é isso. Existe tempo, existe concentração, existe adaptação. Então o fato dela ter começado a tomar um fármaco não significa que o fármaco está fazendo a proteção e que ela está imune a isso. E também o fármaco não tem o poder mágico de retirar outras questões como a gente está discutindo aqui. Porque são muito maiores, muito mais extensas e levam muito mais tempo para se verificar. Por isso que existe o que? A internação. A internação não é uma punição porque ela vai cometer o ato do suicídio. É uma segurança. É uma segurança porque até que a gente saiba o que está acontecendo, até que o fármaco comece a fazer efeito, até que a gente entenda o que está acontecendo ali, ela então é protegida. Ela não é punida em relação a isso, ela é protegida. É claro que algumas das nossas instituições têm todo o estereótipo e realmente algumas delas fazem isso. Você está querendo morrer, então você vai ser punida em relação a isso. Então essa é a demonização. Mas é essa proteção até que você entenda. Então é possível que uma pessoa se mate mesmo estando medicada, mesmo estando em tratamento. até porque nós não temos controle absoluto. Sim, sobre a vida do outro. Não existe isso. Como medicar alguém que está disposto a tirar a própria vida em nome de uma mensagem, em nome de uma causa, em nome de uma salvação religiosa? Não existe. Quer dizer, como se falarem terapia para alguém que já acha, a priori, que está fazendo um bem? Não existe essa medicarização. Um ato de heroísmo. É, um ato de heroísmo, um ato de salvação, aquele suicídio coletivo das seitas religiosas. O próprio presidente Getúlio, né? É por isso que a gente fala do que é patológico, no sentido de possibilidade de estar inserido dentro de um quadro depressivo, depressivo de um transtorno de estresse pós-trauma. Só que existem N outras situações em que a gente não me indica. E tem aí as questões culturais, sociais. O Durkheim, inclusive, no estudo dele, que serve de base até hoje, ele desmistificou a questão de que os ricos se matam mais. Na verdade, que os pobres se matam mais e ele descarta a possibilidade de que as dificuldades financeiras conduzem ao suicídio. Porque os ricos se matam mais. Como é que você vê isso hoje? É, ele fala, por exemplo, da questão religiosa. Ele vai dizer que há um maior número de mortes entre os protestantes. Talvez o dado seja anacrônico, né? Ou esteja desatualizado, porque lá do fim do século XIX. Ele vai dizer que os laços católicos, familiares, trazem uma certa garantia de controle social. Já entre os protestantes, há uma liberdade maior nesse sentido, né? De uma autonomia do indivíduo nesse sentido. Penso que seja anacrônico, penso que não seja real hoje isso. Mas que há uma determinação social forte, né? Hoje, contrária ao ato em si, não tenha dúvida. O fato é que precisam muito mais estudos e avançar bastante nisso, falar muito. Porque a Organização Mundial da Saúde, ela tenta ajudar os países no sentido de montar um plano de prevenção, de estatísticas. Mas dos 194 países, só 60 têm os dados atualizados, né? O último dado do Brasil é de 2012, né? Chega com um certo retardo. Então, é preciso que as academias, os pensadores, né? Eles contribuam mais. E informar, falar disso, tirar esse estigma, né, doutor Santella? E só não ficar preso ao fato do piloto que levou 150 pessoas. Não, quantos milhares de voos são feitos todos os dias pelo mundo? Quando um acontece, quer dizer, tudo bem que é emblemático, choca porque é um fato singular. Agora, não quer dizer que a partir disso, temos também que pensar que, irmão, agora temos que criar todo um sistema que está no limite, né? Esse é o caso limítrofe. Agora, imagina, por exemplo, o caso das famílias que estavam ali, né? Até então, para eles, era um acidente, podia ser uma falha técnica na aeronave. E daí, é informado, há uma reversão de sentimentos. Eles passam a ter raiva, alimentam-se de ódio, quer dizer, essas pessoas, esse público já precisa de tratamento, né, doutor Santella? É um pós-trauma. É, a gente não pode, cada um tem uma resiliência, uma capacidade de suportar isso. Nós não podemos prever que todos vão desenvolver um trauma. Há a probabilidade, sim, de que isso se desenvolva, mas nós não podemos afirmar que isso vai acontecer. Agora, ter um apoio para essas famílias, com certeza, é muito louvável. Mas a resiliência, a capacidade de suportar, ela é muito variável. Mas pode, sim, desenvolver. E todo mundo tem uma parcela de contribuição que pode dar. Por exemplo, lá no caso da família, que lida com a criança, que sinais que ela dá de que está, por exemplo, com um transtorno mental? O que é que ela, ela se aborrece fácil, ela chora, ela não se envolve socialmente? As alterações de comportamento são variáveis. Eu, antes de você tentar identificar, simplesmente, qual é a alteração de comportamento da criança, eu gostaria que você pensasse como é que você está lidando com essa criança. Qual o teu nível de querer que ela possa ser a melhor, a DBS. Controle sobre ela. É, que ela tem que fazer X, Y, Z, que não vale, ela tem que ser a melhor da classe. E isso é que me preocupa, né? Você não dá a possibilidade dessa criança ser uma criança de lidar, de errar. Eu acho que esse é o principal ponto. A busca por um manual. Exatamente. O que indique ao pai, né? Um transtorno que o leve a ficar mais ou menos atento diante desses casos, eu acho uma coisa muito perigosa. Eu acho muito perigoso. É pensar como é que você está colocando esses valores. Eu sei que existe a recessão econômica, que existe toda essa dificuldade que os países estão enfrentando, mas é o que eu falo, laços sociais, né? Que está ligado diretamente à diminuição desses casos. Como é que está esse laço social? E é preciso trabalhar bem essa questão, porque tem aí a cobrança do mercado. Com certeza. Não pode ser mediano, tem de ser muito bom, né? E uma vez conquistado um certo status ou uma certa posição, talvez manter é mais difícil. Sim, mas como é que está vendendo? Que isso é felicidade? O que é que está sendo vendido aí? Isso é algo extraordinário. Aristóteles, na sua Ética Nicomaqueia, que é o seu grande tratado ético, vai dizer que felicidade pode ser muita coisa, menos aquilo que depende de algo que lhe seja exterior. Associar felicidade a algo que seja externo, conquista material, o olhar elogioso do outro, tudo isso é muito problemático, que causa exatamente esse tipo de reação extremada do sujeito que tira a própria vida, porque não tem algo que não depende dele, em última instância. Sucesso, a honraria, o olhar elogioso do outro. Esse adulto, então, para lidar com a criança, ele precisa estar muito seguro de si, preparado. Às vezes quem precisa do tratamento ou do olhar é o adulto, é aquilo que o senhor disse, né? Esse adulto tem que estar mediano. Ele não tem que estar perfeito nem ausente. Ele tem que estar junto. É a linha do meio, como dizia minha avó. É isso, né? Tem gente que acha que tem que estar o perfeito, né? É o mediano, né? É o erro, o acerto, eu estar ali. É isso em vida, né? É isso em vida. E o senhor concorda, né? Eu também. Professor Dennis. É, exato. Acabei de citar Aristóteles, ele fala exatamente isso. No âmbito do universo da ação humana, podemos avaliar só o que acontece no mais das vezes, nunca o que acontece sempre. Porque o sempre, quando se trata de gente, não é o que determina, né? É impossível determinar o que acontece sempre. É sempre no mais das vezes, na maioria dos casos. Estou plenamente de acordo com essa tese, de que trabalhamos de maneira um pouco flexível dentro desse universo complexo do homem, né? Porque não é fácil entender o homem. Às vezes a gente não entende nem a si próprio, né? A gente fica se questionando, né? A nossa reação em situações concretas é muitas vezes imprevisível. Imprevisível. Inclusive, 60% dos suicídios, eles não são premeditados, né? Eles acontecem, quer dizer, é mais da metade. A pessoa não pensa, ele se mata. Agora, viver num mundo previsível deve ser um porre. Não é? Tudo no quadradinho, né? Deve ser um porre. Desejo de controle, realmente. Caramba! Entendeu? O mundo é isso, a pessoa é isso. E aí é que está aberto a essa... Tem um ordenamento jurídico, o senhor que deu aula também no curso de Direito, e diz o seguinte, bom, matar é uma coisa que todo mundo pode fazer, é por isso que se chama um júri popular nos casos de assassinato. E não nos outros crimes. Porque eu não necessariamente posso estuprar, eu não posso roubar, mas matar é algo que qualquer pessoa pode fazer em situações concretas. Então, precisa de um júri popular nesse caso. Quer dizer, é prova de que somos todos muito limitados. Apesar de toda liberdade, né? Vamos então trabalhar essa flexibilidade, olhar para o outro, entender isso como sendo uma coisa comum e da vida, né? Foi muito bom conversar com vocês, obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. E assim a gente termina mais uma edição do programa UFO no Plural, lembrando que na semana que vem nós temos mais um encontro. Eu aguardo você, um abraço e até lá. E assim a gente termina mais um encontro.